Ele é vivo e indoado, oh meu Deus, esse mundo de leão Se aproxima ou se abraça, na maior cara de pau Se aproxima de abraço, oh meu Deus, vai dar maior cara de pau Mas na frente é seu amigo, pelas costas fala mal Mas na frente é seu amigo, o legado sai pelas costas fala mal Apenas esse recado, o tom de fim se liga Camarote, viva meu Deus, e viva meu Deus, camarada Olha lá, viva meu Deus, camarada E quem me ensinou, e quem me ensinou, camarada E a capoeira, e a capoeira, camarada De volta de bom, e viva meu Deus, e viva meu Deus, camarada E quem me ensinou, camarada E que na vinda, e viva meu Deus, camarada A capoeira é proteto, na maquina de noê Música Música